Música Membros da Resistência, dirijam-se imediatamente ao centro de correção mais próximo. Prometemos que nada de nefário acontecerá. Sério. Membros da Resistência, dirijam-se à área VIP do centro de correção mais próximo para modificação comportamental obrigatória. Vai ser bem... legal. Parece que o traje está funcionando. Alta a camuflagem. Ali está a assistente. E ali está o Infobot. Belo trabalho. Agora saia daí e decodifique esse negócio. Onde está o Infobot? Vai, vai, vai. A nave está logo à frente. Aonde você está indo? A nave está. E aí está todo bem. Viu? E aí está tudo bem. Viu? Shhh, tenho que ir. Toma, vai ajudar a voltar pra casa. Eu projetei pra funcionar sempre, então deve dar. Agradeço. Não acha estranho fazerem uma festa pra nós? Tipo, a gente não faz nada heróico há... anos. E se todo mundo achar a gente ultrapassado? E se a gente tiver ultrapassado mesmo? Por sorte, não temos que fazer nada de heróico aqui. Apenas sorrir e acenar. Beleza. Uma grande salva de palmas para os astros do desfile. Ratchet e Clank! Eu, atacando Copernicus Leslie Quark, serei seu anfitrião. Junto comigo, Gage McClark. E... Ratchet e Clank. Nossa! Não vejo esses caras há séculos. Eles voltaram! Olha! Veio bastante gente, né? Para os rastros heróis! É, pessoal! Esse vai ser um grande dia. Começando comigo e terminando com um presente surpresa do Clank para o Red Set. Oh, Céus! Ele precisa contar isso para a galáxia inteira? Opa! Um presente? Por quê? Você vai ver. Está à nossa espera na frente da Rota do Desfile. Bom, melhor andar logo, então. Tu começou o planeta Veldin com Red Set, o mecânico inquieto com sede de aventura. Uma noite, o estado do Clank despegou um lado certo. Red Set resgatou aquele povo quebrado, e o resto é história intergaláctica. Ah! 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 Você é a punição delíria! Agora, nossos heróis vão acabar com esta maricada pesquiva! Nem poderia se esquecer da invasão de Karon pelos Blocks. Mostrem para a galera como vocês são bons de mira. Bom, assim que ele pegar munição! Ah! 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 Finalmente, a sala dos heróis está segura. Ei, acho que encontrei o Lombux. O que é que eles estão tentando ensinar aqui? Tem uma recompensa bem grande pela sua cabeça, Lombux. Ratchet, eu acho que isso não faz parte do show. Ah, é, fala de verdade. Quem contratou esses caras? Não faço ideia, mas adoro surpresas. Nossa cabeça está a prêmio? Espero que não seja pelo seu presente. Rápido, temos que ir até a frente da rota do desfile. Ativando o Magnebotas. Vamos, o show tem que continuar. Pegue uma carona. Bem adianta sorrir e acenar, hein? Aposto que os Blards estão por trás disso. Ou os Kragmitas. Ou o Dr. Nefaios. Sem chance. O Nefaios teve uma chugueira já faz tempo. As bolas que ainda... As bolas. Cuidado com os sacadores. As bolas queinam. Ah! Nossos heróis derrubam o inimigo. Agora vai andar na prancha, assustadora da morte. Olha, dá pra panar até lá. Estou vendo mais desses valentões por aqui. É melhor irmos embora antes que alguém se machuque. Um monólogo, todo sentimental, preparado. Mais valentões chegando. Vamos maturar essa recompensa. Vamos. 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 Vamos eliminar essa nave e acabar com isso. E agora chegamos ao tempo presente da história do herói, Ratchet, o último Lombax conhecido cuja espécie se perdeu em outra dimensão, ganhará um presente misterioso do Fleck. Eu tinha preparado um discurso, mas levando em conta que nosso evento está sob ataque, vou direto ao ponto. Ratchet, não sei onde eu estaria sem você. Você é meu melhor amigo, o meu parceiro, e ainda sacrificou tanto para... Eu consertei o dimensionador. Agora você pode viajar pelas dimensões e encontrar sua família. Ah, cara, eu... Doutor Nefarius? Ratchet e Clank! Mas que bela surpresa! Não esperava ver vocês aqui! Era para os meus valentões terem aniquilado vocês oito minutos atrás! Ah, o que você quer, Nefarius? Isso! Será que ninguém mais imprime o manual de instruções? Ah, o que você quer, Nefarius? 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 Manda que eu amei. É tipo... Como você quer ir, Nefrios? É tipo... Precisamos tirar o Dimensionador das mãos do Doutor Nevarius Sim, e rápido Seja qual for o plano dele, boa coisa não é Claro que sim, por que não está ali? Espera, acho que os fogos do Quark podem ser úteis Vamos detonar! Não, não, não Eu devia ter imaginado que Nefarius faria algo do tipo Não fica assim não, vai ser que nem nos velhos tempos Vem, parece que o Nefarius aterrissou perto da estação de trem Ah, Dona Zarkon! Pera, pegamos uma arma As armas da Dona Zarkon são dolorosas para os inimigos, seguras para os cidadãos E tem garantia interdimensional Entre as dimensões... A Dona Zarkon está de olho nas tendências do mercado Ótima escolha Mais valentões chegando Just置 como um dedo A Dona Zarko Vamos lá. 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 Larga o Dimensionador, Nefários. Larga o Dimensionador, Nefários. Ah, tá. Hoje vocês vão ver o que é perder. Spoiler! Você fica exausto. Só preciso descobrir essa droga de coordenada. Diga o que aconteceu. O que aconteceu? Acho que temos um pequeno problema. A ponte já era. Tem que ter outro jeito de atravessar. As fendas estão reagindo ao quarto ativador da sua luva. Tente apontar para uma delas. Tem que irá terững. É, com certeza vai ter uma delasão. O que vai ter uma delasão? Volte os robocans! Quanto será que o Nefaios está pagando para esses caras? Acho que não é o suficiente. A CIDADE NO BRASIL 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 O barão de areia vindo de cima. Eu acho que ele é um bobo. É um cráter. Ou um bobo muito grande. A nave do Nefarius. Temos que dar um jeito de chegar até ela. Os táxis que saem daquele ponto passam bem perto dele. Então é melhor pegarmos carona. E aí? É... Quando foi que você montou o dimensionador de novo? Eu tenho meus hobbies. Eu sei que encontrar os Lombax sempre foi importante para você. Pensei que talvez pudéssemos fazer isso juntos. Nossa! Você lembrou! Mas eu... Não é melhor a gente tirar do Nefarius primeiro? Não, eu não quero. Você não tem muito tempo. Mas eu não quero. Não é melhor a gente tirar do Nefarius. Não dá pra gente tirar do Nefarius. Tchau. Tchau.